Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV e dando continuidade à série dos Profetas Menores. E nós já chegamos agora nos três últimos profetas, né professor? Muito bom, né? Chegamos nos profetas agora pós-exílio. Isso, a Geuza Carias e a Malaquias. E a Malaquias, o professor Evaldo. É um prazer poder voltar e poder falar desses profetas, agora esses profetas que já estão vendo a reconstrução. E a gente sabe que reconstruir é pior do que construir, restaurar, né? Porque nem toda restauração vai tomar a forma daquilo que foi construído. E falando do templo que era o coração do povo judeu, eles queriam um ornamento, uma construção que viesse daquela forma, da inicial, da feita por Salomão. Aquele templo magnífico. Magnífico. Mas, na verdade, eu penso que Deus é digno de toda a magnificência, de toda a pompa. O que o homem puder fazer de melhor para a glória de Deus, ele deve fazer. Mas ele não deve perder a essência do porquê do templo, do porquê desta construção. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em tempos construídos por mãos de homens. Como é que fica, professor? Como é que fica? Deus é... E que desde o lado do deserto, ele habitou no tabernáculo, no móvel, depois esse tabernáculo virou fixo. E aí o povo que passou por tanto tempo aprisionado, refém de um governo que não segue as suas regras, não segue o seu Deus, não segue a sua ética. Povo escravizado, vamos dizer assim. Está certo que não foi algo tão dramático como foi outros governos passados. O Egito, por exemplo, a ponto de chorar e de clamar, pedir socorro. Foi mais suave que até eles casaram lá, casaram com mulheres babilônicas, constituíram família lá, e quando saiu o decreto para voltar, muitos não quiseram voltar, ficaram na Babilônia. Então, quando o profeta vai dizer, que a gente vai ver daqui a pouco, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, talvez ele não esteja falando do empreendimento em si. Do físico em si, da estrutura. Como diz os pregadores, da indumentária, daquela pompa, daquela coisa. Esse tipo de templo não cabe mais para Deus. Deus quer um outro tipo de templo. Aí a gente pode desenvolver isso aí. Vamos desenvolver. Então, nós estamos falando do profeta Agel. Esse profeta veio pós-exílio. O povo tinha ficado 70 anos na Babilônia. Ali, sua idolatria, o povo de Israel, o idólatra, nunca mais foi, porque foi curada a idolatria. Depois desses 70 anos, os judeus retornaram à pátria. Também teve por etapas, né? E com o decreto primeiro ali, que a gente vê no livro de Esdras, de Ciro. Ciro, ano 536, antes de Cristo. 536? Eles já retornam, um primeiro grupo. Os Jorobabel. Os Jorobabel começam a reconstruir. Vai ser o governador de Judá. De Judá. E começa a reconstruir esse templo. Sim, já erige um altar. Os holocaustos já começam a ser oferecidos a Deus. E dois anos depois, lançam os alicerces do templo. Mas não foi uma parada. Então, 534, mais ou menos, lançam os alicerces do templo. Aí eles enfrentam a oposição de samaritanos. Que mandam uma carta para filhos. Aí vem impedimentos até do próprio império, do próprio governo. E aí eles vão e param a reconstrução. Uns 17 anos. Parece que se acostumam, desculpa. Parece que se acostumam com aquilo. 16 anos. Mais ou menos. E ficam até esse ano, 520 a.C., que é quando Ageu e Zacarias aparecem no cenário. Para encorajá-los a voltar a reconstruir. E para dar uma esperança, um futuro, uma visão do que vem pela frente. E reconfortar. E corrigir algumas rotas, alguns rumos. Então, mais ou menos, no ano de 520 a.C., Ageu aparece. Na verdade, 518. Porque dois anos. 518. Porque ele dá as datas que ele vai profetizar. Ele levanta sua voz por três vezes. Aí a primeira vez na festa da Lua Nova, a festa dos tabernáculos. Aí as festas dão até a ideia do mês que ele vai profetizar. Ele vai profetizando e ele é chamado de Ageu, quer dizer, festivo. Festivo. Talvez seja por isso, porque ele pronuncia, ele profetiza em determinadas festas. Aí ele vai levantar a voz. E a célebre frase dele exatamente é essa. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ageu então veio, quando ficou parado esse tempo aí, depois de Ézod, Orubabel, dos sete anos. E ele vem reanimar o povo a reconstruir. E ele, no próprio livro dele fala, já não era mais no reinado de Ciro. Agora já era no reinado de Dario. Dario ou Dario? As duas pronúncias. É certo. Ele começa dizendo isso aí, né? No sexto mês do segundo ano do reinado de Dario I. Dario I reeditou o decreto de Ciro. Esse camarada aí, Dario Istopes, ele reinou de 521 a 486 a.C. Então o segundo ano seria 519, por aí, né? Algo desse 519, 518 no máximo. Então é nessa época que Ageu aparece no cenário profetizando. E tudo indica que o seu ministério foi muito curto. Quatro meses. Foi rápido. Quatro mensagens em quatro meses e depois não aparece mais no cenário. A primeira mensagem está aí no capítulo 1, né? No versículo 1 aí. Do 1 ao 15. Do 1 ao 15. Aí ele fala aqui do rei, do ano. Aí ele fala aqui, né? E depois ele fala assim, na parte do versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí nós já sabemos quem está enviando a mensagem. O Senhor dos Exércitos. E assim, é muito interessante que é que ele refere várias vezes, ele fala. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele não fala só o Senhor, ele fala o Senhor dos Exércitos. Depois vocês podem comentar sobre isso. Mas este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Uma desculpa do povo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor está fazendo uma pergunta. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Você falava da questão deles se apartarem da idolatria. É interessante que eles se apartaram daquela idolatria antiga, de cultuarem os deuses vizinhos, das nações vizinhas, de invejarem a forma de adoração dos outros deuses. Mas eles entraram numa idolatria contemporânea. A casa era a mais importante. A plantação era a mais importante. Então eles davam primazia àquilo que Deus sabia que era importante. É por isso que vai também dizer neste livro que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso vai ser retificado e reescrevido na fala do Senhor Jesus. E é exatamente isso que o problema deles era isso aí. É que eles deixaram de primar, de ter como primazia, não o templo, não a construção em si, mas o Deus do templo, que era o cerne do problema. Quando eles abandonaram o templo físico, isso é interessante, professor Joás, porque nós vivemos aí uma época de desigrejados, né? De que o templo não é importante. O importante é só eu servir a Deus, eu posso servir a Deus em casa. Mas a conotação do templo é tão profunda que o próprio Deus vai levantar um profeta para entender que o coração da nação de Judá estava no templo. E não precisava ser aquele templo formoso, aquele templo extraordinário, o primeiro templo. A glória seria maior se eles, o povo, reconhecessem que aquele local deveria ser a primazia do povo. Se aquele tempo fosse reerguido, todas as coisas seriam abençoadas, porque você acabou de ler dizendo que plantavam, comiam, não satisfaziam, vestiam, mas não se aqueciam. Plantavam muito, colhiam um pouco. Em que cenário espiritual nós podemos colocar isso para os nossos dias? É exatamente nesse cenário, de que as pessoas hoje, elas podem não idolatrar objetos, podem não idolatrar determinadas imagens, mas há uma idolatria contemporânea aí que está no meio do povo de Deus, no meio daqueles que dizem ser servos do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. É muito interessante essa mensagem, essa primeira mensagem de Ageu, que está no capítulo I, ela tem um tom de acusação, mas também tem um tom de correção, correção de rota, tem um tom de reparação, e às vezes esse tipo de mensagem não é bem acolhido. Nos tempos que nós vivemos, mais ainda, tempos de hipergraça, de cristianismo líquido, parafaseando o alma. E aí, por exemplo, quando ele fala das casas luxuosas que eles tinham, por acaso é hora disso, a Carol leu aí, aí Deus traz uma constatação, vocês plantam muito, mas colhem pouco, vocês comem, bebem, mas não se fartam, têm roupas, mas não se aquecem, o salário de vocês é como se fosse posto em uma bolsa furada. Então, isso aqui me parece muito com a passagem de Deuteronômio 28, a partir do verso 22. Deus disse que tais coisas aconteceriam se o seu povo não obedecesse a sua palavra, não seguisse as suas ordenanças. Aí, mais abaixo, é por isso que eu não deixo os céus darem chuva e as suas colheitas são tão fracas, no verso 10. Sim. Leia Levítico 26, verso 3 e 4, para você ver por que que isso está acontecendo. E o Senhor fala, é por isso que vocês não colhem o que plantam. O plantio de vocês é extenso, mas a colheita, vocês não colhem o fruto do que vocês estão plantando. E ele explica o porquê no verso 9, né? Vocês esperam muito, eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunto o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. O que Deus está dizendo aí? Vocês deviam estar me buscando em primeiro lugar. É a mensagem de Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Sermão do monte, Mateus 6, verso 33. E aí, quando a Geu traz essa mensagem, à primeira vista, há uma conscientização e há uma correção de rota. Há um temor, né? Você vê dois nomes aí, Zorobabel e Josué. Josué. Que me parece que é o versículo-chave dessa passagem, o versículo 14. O Senhor encorajou Zorobabel e Josué. Você quer as autoridades, né? O governador e o sumo-sacerdote. O que tinha o poder político e o poder religioso. E começaram a trabalhar no templo. Quem sabe a gente precise de gente como a Geu hoje, né? Que traga uma mensagem dessa de confronto, né? De acusação mesmo. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês não percebem que esses males todos são por causa de vocês? Não porque eu não amo, não porque eu não cuido, é porque vocês não obedecem. Se Deus levanta alguém assim hoje e a gente responde positivamente, a gente vai passar a cuidar mais das coisas do Senhor do que das coisas nossas. Eu acho que um grande defensor nessa linha aí é Augusto Nicodemos, ele tem algumas mensagens relacionadas a isso, aos desigrejados, né? E quando a gente fala de desigrejado, a gente está falando de pessoas que entendem, né? Eles entendem que eles não precisam de um tempo físico para servir ao Senhor. Presbítero Edvaldo, eu posso interromper o senhor um pouquinho e a gente volta nesse assunto? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto